A alta nos salários japoneses deve impulsionar os gastos domésticos, ajudando a tirar a terceira maior economia do mundo da deflação. Sob pressão do governo, as principais empresas do Japão vão efetuar o maior aumento salarial dos últimos anos. Na Toyota, é a primeira alta dos vencimentos em seis anos e o maior aumento das últimas duas décadas. A montadora concedeu um aumento anual de 7,6%, maior do que 2013. O analista Takuji Okubo lembrou que o aumento dos salários de base é de apenas 1%. Segundo ele, o aumento no salário é uma boa notícia, porém advertiu que é preciso olhar para um cenário geral. Com a crescente inflação, os trabalhadores terão um mau ano em termos de rendimentos reais. Mas nem todas as empresas pretendem subir os salários. Pequenas e médias empresas que empregam a grande maioria dos japoneses disseram que não pretendem ceder à pressão do governo. Analistas estimam que a alta na inflação vai afetar o consumo. O Banco do Japão e o governo acreditam que a medida para aumentar os salários deve ajudar no crescimento do mercado interno e por um fim aos 15 anos de deflação. Tchau. Tchau. Tchau.